Música Boas pessoal, são cercados e estamos aqui de volta para mais um vídeo E desta vez estamos aqui com mais um vídeo, mais uma partida, mais um episódio Mais uma partida, mais uma partida De Loki Pixelmon E hoje estou aqui com o Sr. Predo E aí galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro Não, Predo, diz Predo Sr. Predo Galera, o pessoal do canal do Carlos tem um hate contra mim Olha, porque tu és um ladrão do caralho Estás sempre a querer roubar em todas as partidas que participas aqui comigo É por isso que o pessoal não gosta Todo mundo manda, não chama mais o Sr. Pedro Galera, comente aí, o que vocês odeiam em mim? Tu és ladrão Nossa, vai dar 300 mil comentários Tu és ladrão Não, é sério, comenta aí galera, por que vocês me odeiam? Porque tu és ladrão Não sou ladrão não, mano É sim, tu roubas em todas as partidas Mas não rouba não Roubas sim Pessoal, digam aí o que é que vocês acham do Pedro E por que é que vocês não o querem aqui nos vídeos, tá bom? É, por que é que vocês não o querem aqui nos vídeos Porque é que vocês o odeiam com razão, tá? Nossa Vamos só, vamos então começar aqui com a nossa partida Nós estamos hoje num mapa assim de nether e tal Como vocês podem ver Deixa-me dar aqui um game-modzinho E vamos lá ler então aqui as plaquinhas Olá Cásio e participante Fiz este mapa para a série Lucky Pixelmon Eu sou o Ricardo e tenho 12 anos O meu nome no Minecraft é GeneralSuperR Manda salve Desalado Caraças Caraca Abrir Lucky Blocks, no caso seria para ali Depois o sorteio para ali Depois... Nossa, perdeu o poder Depois o ginásio é atrás de nós Que é ali E depois tem aqui este mapa É de tema fogo Que ganha o Cásio Ups O melhor O cara brincou mesmo, né? Vai, vai, vai Para o outro lado Vai, vai, vai Clica ali no sorteio Ganhamos logo 3 coisinhas Já ganhei aqui um monte de coisas Eu acho Mano Uhuuu O que é que tu ganhaste, mano? O que é que tu ganhaste? Um mil level 80 shiny Dez blocos de ferro E sete Arkans Eu ganhei dois nadas E ganhei um Dragonite level 90 Boa, boa Boa, teu rabo Boa, galera Filho da mãe Boa, galera Mano, que bosta, mano Veio muito cocô, mano Cercásio Aí, ó, viu? Quem não rouba, galera? Não vem Mewtwo O que é que tu ganhaste? Pelo amor de Deus Por que, mano? Cê tá bravo? Porque tu Sei lá, mano Tu tens de uma cagada De um monstro, mano E do nada Vai sair tu lendário De certeza nessa bosta Tá com medinho? Nem lutamos ainda Eu não tô com medo, mano Pelo contrário Eu vou te dar uns culachos Ó, o Dragonite ali, hein? Seria uma pena Se eu tacar com minha Eu vou te culachar Muito feio, mano Mesmo assim Demorou, então, mano Demorou? Só não entendo Por que esse ódio Cê gosta se os inscritos Me odeiam Mano Se os meus inscritos Te odeiam Por alguma razão é Porque os meus inscritos Amam todo mundo Todo mundo que eu trago Pro canal Eles gostam Só eu que não? Só tu é que não Por alguma razão é Diamante Eu tô todo perdido agora, cara Você viu que um culto Zero Não Nossa, essa bosta Opa Veio um Charizard Acho que tinha tempo Que eu não vi um Charizard Não é que ninguém liga, né, galera? Um brelum bom Caraças Não é assim que você desmerece as coisas? Depende Se o Onix vier com 50 Nível 40 e tal Ou 50 Pronto, aí tá bom Mas O Onix é no 10 Meu Deus do céu Mano, cala a boca Filho da mãe Calma Deixa eu ver meus 100% aqui Mano, não veio nenhum lendário pra mim Mas eu acho que eu tô com bons Pokémons Só acha, só Se eu conseguir vencer Vai ser muito GG Sinceramente Não, é óbvio que vai ser GG Se você ganha da pessoa Você vai dar GG Mano, eu vou te bater Eu vou te bater Filho da mãe Mano, tu és muito cagado Pelo amor de... É o que eu disse Eu disse isso Ela é muito cagada Nem eu sabe como ela é assim Tão cagada Meu Deus do céu É absurdo isso Qual foi o lendário? Um Raikwaza Shine Filha da mãe, mano Nossa senhora Mano, como que eu pego esse Pokémon, velho? Não sei E não ligo Tô no puto, mano Eu já sei 20 mil Pokébola Eu não peguei ele ainda Não ligo Mas não é o Raikwaza, não O Raikwaza já tá aqui comigo Relaxa, beleza? Deixa eu ver Não perguntei nada Ô, casa, sério Me ajuda a pegar esse Pokémon, mano Não Se eu pegar, pega pra mim Não, não, não Então pronto Então não tu queres Já é escrotício isso, já Tipo, muito Peguei, otário Mano, tu vens no meu vídeo Chamar-me otário? Seu filho de uma mãe Agora vamos odiar Agora vai no marreito Nossa, agora vamos morrer Ou sai na rua O nego vai me espancar Caraca, que exagero Ok, acho que eu tô bem Além de eu tô mais ou menos Eu acho Nossa, aí é Tu também tens dois lendários, mano Caraças, mano Que delícia, mano Tens dois lendários, sim What the fuck? Ah Só pra você não ficar com tanto medo Já na mãe, mano Você tá com medo? Não Tudo bom Tô preparado, parça Ninguém lê Bota o computador no chão aí Pera 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 aí que eu tô aqui Fazer algumas coisas Melhor Tá roubando? Não Opa 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 O que aconteceu aí? Para, mano O que aconteceu aí, mano? O que aconteceu aí? Ah, morreste Putz Coitado Quê? Isso é medo, velho Isso não é medo, mano Ah, eu tenho Rarkand ainda Tu tens Rarkandis? De onde? Ué, eu ganhei no sorteio, parça Ah, mano Que filho da mãe, mano Que filho da mãe, mano Ai, ai Não, não, não Ai, meu Seu fofinho Fica em game mode Porque isto tá complicado Onde é que tu estás, Pedro? Vendo no computador Relaxei, parça Tás no computador? Fui agora Que computador? Como? Mano, tu deixaste o Torterra De level 40 aqui, mano A sério Já tem um Pokémon bom Para, Kazoo Até os teus Pokémon ali do lado Ficaram Morreu O que que você fez? Desce o Barra Kill Para, Kazoo Não fiz nada Desce o Barra Kill Filha da mãe Tira o Plipli Daqui do chão, mano Tira o quê? O Plipli Plipli É, mano Tem um Pokémon Mano, esse Pokémon é teu Eu sou burro Mas como que eu tô duelando com ele? Sei lá Nossa Vai, já tô pronto aqui Pera Tô pronto Mano Não ligo Tô queimando as minhas coisas todas Peraí, mas é esperar agora Queimaram um monte de Master Balls Imaginem fazer isto, pessoal Numa série normal Pronto Vamos queimar Master Balls Yeeey Vai, três Já tá? Dois Aham Taquei Ok, Hill Pronto, lá vem ele Lá vem ele Que filha da mãe Vai Pronto Ah, levei dano de fogo Que é isso? Que é essa? Mano, como assim, mano? Ui Ui, ui, ui 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 Como assim, mano? Vai Puxa Boa Estou dando no fogo, fi Não, não Vaste dando no fogo Vai te lixar Fui eu que te dei esse dano Sério? Claro Morra então, babaca Ah, mano Que filha da mãe, mano Que filha da mãe, mano Toma Uhul Pro Inês já foi Pronto Já demorou, então Vai Olá, golem Tudo bem contigo? Tudo bem? Toma Certeza? Tá tudo bem, golem? Tá tudo bem, golemes? Certeza, golemes? Estou muito Nossa Acho que alguém morreu Demorou, então Olá, areados Tudo bem contigo, areados? Opa, areados Já estão Quem aconteceu, areados? Já estão, areados? Morreu Fica pela Ah, mano Não, mano Eu tava só a brincar, mano Eu tava só a brincar, mano Era necessário isso? Lógico que era Eu tava só a brincar, mano Que isso? Era só brincadeira Ficou em waiting What the fuck Mano, trocaste Isso não vale, mano Trocaste poké Mano Eu não fiz nada, não Mano 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 Não tô a gostar da brincadeira, mano Não tô a gostar da brincadeira Olá Funciona, pelo amor da santa Aguenta Não Tirou Não Não Tirou Não Ah, larpas Larpas Agora chama-se larpas, pessoal Agora Agora o O O O Pedro Decidiu que o Lapras Chama-se Larpas Mano Eu tô matando você Então Au Mano Mano, não tô a tirar a vida nenhuma, mano Que bosta, mano Que bosta, é o deus Que lixo, mano Próximo Eu tô com muito medo, mano Eu tô com muito medo Vai Próximo Ai, ai Ai, ai Uuuu Ai, ai Uuuu Opa Oi, miau Ai, miau Não, é mil Tem um problema, não sei, mano Qual ataque Eu nunca joguei de mil, velho Sério? Olha a minha cara triste Tá já vendo? Tô muito triste Tô muito triste Moxa São coisas que acontecem, mano São coisas da vida Mano, não Para Não é por não Será? 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 Uuuu Já foi o Mew E foi o Hayquaza, mano Eu não vim com lendários Mas eu vim muito bem Ah, o Dragonite não é lendário, não Eu vim muito bem DRAGONITE DA UMA DRAGONITE DRAGONITE O que? Dragonite agora não é lendário Mano, desde quando é que o Dragonite é lendário? Mano, o que é que tu estás a falar? Tu, 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 tu Mano, não digas que tu jogas Pokémon, por favor Eu jogo, mano Não digas que, não digas que tu, que tu, vês Pokémon, que tu, não, não falo disso na rua, tá? Não falo disso na rua Demorou mais Porque É assim galera, antes do vídeo ele pede pra deixar ganhar e eu deixo Deve ser sim Aham É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Porquê que eu não faço ideia? Cara, comenta aí porquê que eu não faço aqui, mano Opa Mano Opa, então, o que é que aconteceu? Opa 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 Tem que deixar o vosso like Opa 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 Comentem o quê que vocês acharam Opa 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma